Onde é que costuma consagrar? Aqui atrás dá, vamos lá. Sandra Regina Que Demoura. Vem, irmã, por favor. Sebastiana dos Santos. Pode vir. Diga amém, por gentileza, ou alguma coisa, para a gente saber, senão... Genira... Esse nome é difícil, irmão. Reynhous. Amém. É esse o nome mesmo, irmã? Reynhous? Hã? Reynhous. Não é brasileiro esse nome aqui, não. É alemão, não é? Maria Pereira de Jesus. Patrícia de Souza de Oliveira. Maria José G. D. Souza. Iracilda Silva P. de Queiroz. Maria Conceição L. Ribeiro. J. C. Zacarias M. Santos. Nério Moreira Valério. Nério. É missionário. Pode vir também, o cargo é o mesmo, pode vir. Doris Lene Kátia Rodrigues. Nilceia R. dos Santos Calabaza. Presente. Presente. Vera Lúcia Proença. Vera Lúcia Proença. Ângela Maria de Frota. Rosimeire Fernandes. Rosemari, desculpe-me. Mirtilene Santos Valério. Há algum missionário ou missionária que não foi chamado? Não. Podem vir à frente. Podem dobrar os joelhos. Pastor Carlos, ore a Deus por estas servas de Deus que tomam, que vão ser consagradas. Pera um momentinho que a irmã está operada, pastor São Marcos, está chegando. Se ela não puder dobrar o joelho, não há problema, pode permanecer em pé. Não há problema, pode permanecer em pé. Onde é que ela está? Não há problema. Não há problema. Cadê a irmã que está operada? Ela não pode ir aí? Nós mandaremos um pastor ir aí. Ela está vindo devagarzinho. Está vindo devagarzinho. Isso. Mas ela não precisa, só entra no templo, fica aí na porta que vai um pastor orar por ela aí. Viu? Pastor Orar, designa algum pastor para ir lá, por gentileza. Pastor Valadares. Pastor Valadares. Não pode vir, não tem problema. Vamos orar. Vamos orar a Deus. Pastor Carlos. Senhor nosso Deus, nós estamos na tua presença nesta hora. Estão aqui, Senhor, os teus filhos que neste instante, Senhor, estão sendo consagrados ao Santo Ministério, missionários e missionárias. Nós te pedimos, Senhor, a tua bênção e nós te pedimos, Senhor, os teus filhos consagrados para o ministério da tua obra, da tua causa. Oh, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, a tua bênção, Senhor, a tua graça, Senhor, a tua mercê, Senhor, a tua misericórdia para os teus filhos, tuas filhas, realizarem, Senhor. Oh, com muito denor do trabalho que já estão fazendo para a glória do teu nome, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Senhor Deus, Senhor, nós te pedimos, Senhor, nós te autorizamos. Podem tomar os seus assentos. Vamos à chamada para a consagração de pastor e pastora. Eu preciso que agora diga bem alto, irmão, para nos ajudar. Maria da Penha dos Santos, Cacoal. José Castorino de Moura. José Batista Pinto. José Batista Pinto. Irmão, diga presente, por gentileza. João Lourenço. Pode vir vindo à frente, por gentileza. Eliana Aparecida Campos. Eliana Aparecida Campos. José Cardoso de Oliveira. Melhor, desculpe-me. É isso mesmo, José Cardoso de Oliveira. Domingos de Andrade. Domingos de Andrade. Jasmira Santana. Jasmira Santana. Francisco, Francisca dos Santos. É de Pimenta Bueno. É porque o nome está Francisco das C.S. Santos. Elábio Alves dos Santos. É de Monte da Serra, o M da Serra. É só vir. Está aí? Maravilha. É que o nome está errado aqui. Aqui está Elábio. É Eliábio. Eliábio. Valdemar Pereira Barbosa. Valdemar Pereira Barbosa. Valter Osório Stenzel. Valter Osório. Valter Osório. Ah, ele não está presente. Láudinei Augusto Silva. Oh, maravilha. Moisés Paulo da Costa. José Alves da Silva. Amém. Elin de Nalva F.V. Moraes. Há algum pastor ou pastora que deveria ter sido chamada e não foi? Qual o nome dos irmãos? Vem aqui, por favor, para me ajudar. Os dois, pode vir aqui, por favor. Itapuando Oeste. O pastor de Itapuando Oeste está presente? Confirma a consagração desse irmão? O senhor não fez a documentação, meu filho? Fez? Então deve ter. Só marcar aqui. Qual é o seu nome? Luiz José de Lima. Itapuando. Seu nome? Da onde? Porto Velho. Jader. Confirma, pastor? Confirma. Jader. Valdir de Souza Silva. Confirma, pastor de Itapuando. Valdir. Eita, pô, só um minuto. José. Irmão, peraí. Está aparecendo muita gente aqui. Não, está aqui. Chamei Porto Velho. Chamou vários de Porto Velho. Aqui é isso, pastor. Porto Velho, Porto Velho, Porto Velho, Porto Velho, Porto Velho, Porto Velho, Porto Velho. Tudo isso aqui é pastor que foi chamado de Porto Velho. Peraí. Não, não. Ixi. Tem muita gente de Porto Velho aqui. Peraí, irmão. José Vicente da Silva. Pode ficar, irmão. Pode ficar. Está presente, José Vicente da Silva? Porto Velho. José Vicente da Silva. Valdir de Souza Silva. Presente. Luiz José de Lima. Leandro Gomes da Silva. José Vicente da Silva. Ausente, né? Deixa pra de noite. José Alberto Martins. Pode vir. Davi Ferreira dos Santos. Raimundo Nonato de Brito. Já lotou? Vamos continuar então. Pastor Jaime, ora a Deus para esses irmãos serem consagrados. Os pastores, presidente. Deixa eu pedir os esposos, pastores, presidente, que sua esposa estenda que seja aqui. Os irmãos me dêem uma licença, por favor, para fazer essa separação aqui. As irmãs venham aqui, por gentileza. Pode vir aqui, ficar aqui na frente, ficar aqui na frente, os esposos dessas irmãs estão presentes, são ministros, os pastores, presidentes. Eu não vou pedir para vocês dobrarem o joelho com ela, mas eu vou pedir para vocês imporem as mãos sobre elas. Amém? Dobre os joelhos às servas de Deus. Se puder. Se não puder, não tem problema. É serva de Deus, pode dobrar os joelhos, irmã. É sua esposa, irmão Câmara? Pode vir orar por ela aqui. Pastor Jaime. Senhor nosso Deus e nosso soberano Pai, nós te louvamos na beleza da sua santidade por este momento, Senhor. Todos os obreiros, dobre o joelho. E eu quero pedir, ó Pai, que o Senhor derrame uma unção a mais, ó Pai, sobre a vida das pastoras e dos pastores aqui, ó Pai, do qual o Senhor tem colocado neste ministério. Meu Deus, que o Senhor possa usá-los como tem usado ainda mais. Meu Deus, em nome de Jesus, Ele já tem feito, ó Pai, a obra do Senhor neste estado e continuará fazendo com mais graça, com mais unção, com mais força. Nós pedimos, ó Pai, a Tua unção sobre cada um deles nas Vossas respectivas cidades. Meu Deus, em nome de Jesus, toma-os nas Tuas mãos. É o que nós estamos lhe pedindo para a glória do Teu nome. Amém. 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 Pastores. Ainda. Raimundo Nonato Debrito. Presente ou ausente? Ausente. Rigoberto Pardo. Pode vir. Ananias da Silva Garcia. Antônio Francisco da Silva Obedes de Oliveira Queiroz Luiz Alberto Salvador José de Fátima Santos Jader Pereira Dias Já foi Franci Cristian do Araújo Benção Francisco Manuel de Menezes Edenê Santos da Silva José Siriano Siriaco José Siriaco José Siriaco Ela está lá Meu irmão, mas um moço novo que nem você Dá um grito de amém aí, meu filho Ah é, irmão Ah não, irmão, peraí O José Siriaco vai ser consagrado evangelista E aí Ah...